Precisava fazer algo ou continuar me sentindo insegura e lamentando. Tinha feito mais uma entrevista de emprego e recebi um telefonema dizendo que eu não tinha sido contratada. Bateu uma tristeza tremenda. Meu trabalho atual não me oferecia nenhuma motivação e segurança. Eu sabia que a minha vida profissional estava um fiasco. Pensava no meu futuro e no dia seguinte eu simplesmente não tinha vontade de trabalhar. Eu não aguentava mais aquele chefe me desrespeitando só porque ele não tinha acordado bem naquela manhã. Eu trabalhava um mês inteiro duro, trabalhava duro, sabe? Não tinha tempo para minha família, para minha filha, para minha casa. E no final do mês, mais uma vez, o salário não bancava as despesas. Precisava tomar uma decisão urgente. Eu não estava confortável com aquela situação da minha vida profissional. Depois de receber vários nãos, eu entendi que eu não tinha crédito para conquistar melhores cargos dentro de uma empresa. Eu não falava inglês e eu também não tinha curso superior. Às vezes eu me sentia humilhada e passada para trás. Mas foi a partir de toda a minha dificuldade que eu pude ir até a raiz do verdadeiro problema e perguntar para mim mesmo o que eu posso fazer para mudar a minha história. Eu sabia que para responder essa pergunta, tudo dependia só de mim. Foi aí que eu mudei o foco. Eu não busquei mais ser rejeitadas em entrevistas de emprego. Eu não ia dar esse gostinho para ninguém. Arregacei as mangas e criei o meu próprio negócio. Eu me chamo Célia Oliveira. Hoje eu sou uma empreendedora de sucesso. E em poucos minutos vou te revelar como a minha vida começou a mudar. O cenário de crise financeira, desempregos, insatisfação profissional, na verdade se torna uma grande oportunidade para novos empreendedores. Mas os noticiários de TV, rádios e jornais insistem em amedrontar e paralisar a autoestima e a criatividade de cada trabalhador. Dá a impressão que temos que ser reféns e aceitar as migalhas que nos dão. Talvez você esteja nesse exato momento desempregada ou apenas buscando aprender como ter uma renda extra. Seja qual for a situação, eu te convido a buscar uma perspectiva otimista dentro de um mercado que te promete formar grandes empreendedores. Você está diante de uma oportunidade incrível. A minha maior motivação em escrever o meu método para te ajudar a ser uma microempreendedora de sucesso é saber o quão difícil é ser desacreditada. Tenho o desejo de ajudar você a conquistar o seu espaço profissional e até mesmo alcançar a sua independência financeira e recuperar sua autoestima. Isso sem precisar alugar espaço físico ou comprar franquias caras de alimentação ou qualquer outro segmento. Eu vou te apresentar uma oportunidade real, única e promissora para faturar de R$ 2.500 a R$ 5.000 por mês trabalhando na sua casa com salgados congelados. Eu te convido a refazer a sua história e a tornar-se um microempresário de sucesso no ramo de salgados congelados. Eu vou te explicar como dar o pontapé inicial para ter o seu próprio negócio. Mas antes de mais nada, diga em primeiro lugar Sim, eu quero conhecer uma oportunidade real e promissora de trabalho. Quero ser o meu próprio chefe, trabalhar para mim, trabalhar em casa, fazer os meus horários. Sim, eu quero conquistar o meu negócio de sucesso. Já disse sim para você mesma? Que maravilha! Para te animar ainda mais, ouça os depoimentos de algumas pessoas que já estão colocando em prática o meu método de sucesso. Tudo revelado no meu guia de salgados congelados. Olha só, vou ler para vocês. Oi Célia, imagina só. Eu já estava desempregada há três anos, vivendo de bicos, ganhando apenas para o sustento diário. A minha situação era muito triste. Por uma benção de Deus, conheci seu guia. Me inspirei na sua história, me motivei. Tenho meu próprio negócio. Sempre gostei de cozinhar e com o seu curso consegui começar as coisas que eu tinha. E deu certo! Hoje sou uma microempreendedora do ramo de salgados congelados aqui na minha cidade. Acho chique ser microempreendedora. Sustento a minha família, amo o que faço e tenho mais tempo para as minhas filhas. Obrigada de coração! Olha gente, que legal! Célia, comprei seu guia sem duvidar. Sempre ouvi falar que o ramo de comida é um negócio bem rentável. Seu curso foi muito acessível para o meu bolso. Embora o seu curso esteja muito barato, pode ter certeza que ele vale muito. Estou trabalhando bastante e com muitas encomendas. Estou muito feliz e satisfeita, passando para dizer um oi e deixar a minha gratidão. Vamos ver mais outro aqui. Não sabia por onde começar, mas o seu guia nos orienta passo a passo. É cada receitinha deliciosa, muito carinho e eu sinto em cada linha. Meus salgados são de fato um sucesso, motivação a mil. Beijinho, Célia e obrigada! Gente, eu fico tão feliz cada vez que eu leio cada recadinho. Essas pessoas são como eu e você. Pessoas determinadas e trabalhadoras. Se você ainda tem dúvidas de iniciar o seu próprio negócio, talvez esteja pensando, será? Será que salgados congelados é uma boa oportunidade? Fica tranquila, essas dúvidas são normais. Eu também já tive várias dúvidas. Mas espero que até o final desse breve vídeo, haja apenas o desejo de iniciar o maior projeto da sua vida profissional. Seja um microempreendedor de sucesso no ramo de salgados congelados. Se dê essa chance, se dê a chance de ser a pessoa que você sempre sonhou, independente e profissionalmente realizada. E eu me dei essa chance. Nesse momento eu vou compartilhar com você um pouco da minha história. O que eu aprendi, o que planejei e principalmente o que eu realizei. Desde criança, eu cresci dentro de um ambiente em que meus parentes e familiares eram microempreendedores do nosso bairro. Eu ajudava em tudo o que podia, em troca de uns tostões. Ajudava a mãe, a avó, o tio, lá na mercearia, no salão de beleza da família, enfim. Depois que eu terminei o ensino médio, eu trabalhei em empresas como recepcionista, auxiliar de escritório, auxiliar administrativo. Após alguns anos, sempre com a mesma rotina, eu sentia o peso da mesmice me incomodar. Eu não me sentia mais feliz. Eu sempre tinha comigo essa promessa de aumento do meu salário. Mas, adivinha, né? Esse aumento nunca chegava. Nesse tempo, eu já estava cansada. Já tinha casado, já estava com a minha filha, bem pequenininha. Me desdobrava com as atividades do trabalho, de casa, de esposa, de mãe, enfim. Finalmente, eu encarei o fato de que precisava fazer algo diferente. Precisava pensar em algo que colaborasse com os ganhos da família, além do trabalho que tínhamos. Até tentei, por um tempo, conseguir um outro trabalho que me pagasse um pouco mais. Só que todas as minhas tentativas foram frustradas. A cada entrevista de emprego e a cada não recebido, eu ficava muito incomodada e sem esperança. Foi aí que o meu DNA empreendedor começou a me cutucar. Eu pensei que poderia seriamente começar um próprio negócio, sabe? Pensava no tempo que eu poderia ter a mais com a minha filha. Eu queria fazer algo diferente, me sentir realizada. Mas claro que eu precisava ganhar dinheiro com isso, né? E eu não podia arriscar o meu tempo, dinheiro, sem ter um retorno. Passei noites e noites sem dormir e só pensava nessa possibilidade, montar o meu próprio negócio. De fato, eu não estava fazendo o que queria e eu não ganhava o que eu precisava. Tomei a decisão. Montei o meu próprio negócio de salgados congelados. Comecei timidamente, aos poucos. Trabalhava normalmente durante a semana no escritório e aos finais de semana vendia pacotinhos de salgados congelados, como coxinhas, risoles, bolinhas de queijo, quibe, empadinha, bolinho de ovo, de carne, enroladinhos para a vizinhança e alguns bares do local. Todos os finais de semana, eu saía com as minhas bolsas térmicas e os meus pacotinhos de salgados congelados. Passava de casa em casa e oferecia os meus produtos. Passei a pegar encomendas para festas da região e para lanchonete. Achei isso o máximo! As encomendas iam aumentando e os pedidos iam se diversificando. Chegou um momento em que precisei me dedicar 100% aos meus salgados. Finalmente, eu deixei o escritório onde eu trabalhava. Passei a ganhar quase três vezes mais em relação ao que eu ganhava. Eu trabalhei bastante, mas eu não me importava porque eu estava ganhando para isso. Eu me senti animada porque trabalhei para mim. Decidi quanto eu precisava e queria ganhar. Fiz os meus horários, não precisava enfrentar ônibus lotado, chefe mal-humorado e colega de trabalho querendo puxar meu tapete. Olha, desfrutar desses privilégios só me impulsionou a fazer o meu negócio dar certo. Estudei bastante, estruturei o meu negócio e o transformei em um método para ajudar outras pessoas. De fato, meus salgados congelados e o meu método faz sucesso. Logo mais, precisei contratar uma pessoa para me ajudar. Nesse tempo, eu já tinha as encomendas certas, diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Eu tinha garantido as entregas dos meus salgados. Eu tive sorte na minha escolha, pois o setor de alimentos congelados é um ramo muito promissor. Em gratidão a tudo que tenho recebido nesse meu negócio, eu escrevi com muito amor e dedicação, esse guia, esse guia prático, salgados congelados. Com minha ideia, eu ajudei também alguns familiares a montar o seu próprio negócio de sucesso em casa, com salgadinhos congelados, claro. Esses mesmos familiares me incentivaram a levar essa ideia a todas as pessoas que buscam e precisam trabalhar. Eis aí mais um dos meus motivos para escrever para você. Esse guia está completo, tá gente? Aqui eu me ensino como organizar a cozinha da sua própria casa para iniciar o seu negócio. Como utilizar e otimizar todos os utensílios de cozinha que você já tem. Dão dicas de como escolher os melhores materiais de produção para você, para os seus salgados. E você vai aprender a preparar uma deliciosa massa para salgados fritos. Vai aprender a preparar salgados assados, fazer deliciosos croquetes, quibes, preparar os mais deliciosos recheios para os seus salgados. Eu vou te ensinar todo o processo de produção de cada salgado e todo o processo de congelamento. Eu vou te mostrar como moldar, empanar, resfriar, embalar, congelar, armazenar, calcular o preço de produção, calcular o preço de venda, estipular o seu ganho mensal e trabalhar para recebê-lo. Você também vai apresentar seu produto, aprender a apresentar o produto, aprender a divulgar, vender, fidelizar os clientes, expandir os seus negócios. Você vai aprender a fazer a sua própria marca. Eu também preparei um tópico que te explica como formalizar o seu negócio, abrir a sua empresa, obter um CNPJ e usufruir dos benefícios de ser um microempreendedor individual. Ter um CNPJ facilita a abertura de conta bancária, pedido de empréstimos e emissão de notas fiscais. O microempreendedor individual formalizado tem acessos a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros. Você precisa e deve ter essas garantias. Viu como você pode driblar a famosa crise financeira que nosso país está enfrentando e ainda se tornar um microempreendedor de sucesso? Ouse dar o primeiro passo, chega de ficar se sentindo refém de uma situação que envolve desemprego ou até mesmo frustração de estar em um trabalho ruim. Se essa oportunidade que eu estou te apresentando vai ser utilizada como ganho de uma renda extra ou sua principal fonte de renda, a escolha é sua. Confesso que para mim, no início foi uma fonte de renda extra, mas com o passar de pouco tempo, se tornou minha principal fonte lucrativa de renda. Eu estou te apresentando um negócio muito rentável, lucrativo e em expansão. Não ouse duvidar de que você pode se tornar um microempreendedor de sucesso. Esse guia que eu te apresento é inédito e é um sucesso. Não tem nenhum outro programa no ramo de salgados congelados que vai te ensinar passo a passo como ensinar o seu negócio, como iniciar. Ao dar início ao seu negócio próprio, eu te garanto que você vai retomar a sua autoestima e se sentir capaz de realizar algo inédito por você e por seus amados. Se você assistiu esse vídeo até aqui, parabéns! Isso demonstra responsabilidade e o desejo de fazer algo realmente importante para você e para a sua vida profissional. Mas você ainda pode estar se perguntando, como eu faço para adquirir esse guia? Quanto custa? É caro? Eu vou te responder, mas antes eu quero lhe fazer algumas perguntas. Quanto custa montar e ter o seu próprio negócio? Quanto custa sair do status desempregado para microempreendedor? Quer decidir quanto quer ganhar por mês? E que tal sentir-se de fato realizado e feliz com a sua vida profissional? Vai ser bom ter mais tempo para sua família, para os seus filhos, seu cônjuge, seus amados? Não sofrer para ter um dia de folga e ter mais qualidade de vida? Olha, eu com certeza poderia continuar a fazer mais e mais perguntas como essa. A questão é, você não mediria esforços nem dinheiro para conseguir essas maravilhas que eu estou te propondo aqui nesse guia de salgados congelados. Veja bem, para você iniciar um negócio no ramo de alimentação que te ofereça um guia passo a passo para estruturar o seu negócio, você teria que comprar uma micro franquia do ramo alimentício. Eu fiz pesquisas por baixo, cheguei num valor de investimento inicial a partir de R$ 5.000. Perceba, para abrir uma micro franquia qualquer, só para você adquirir um nome e começar a trabalhar, ter consultoria de como iniciar, você iria desembolsar R$ 5.000. Jamais teria a pretensão de cobrar esse valor de pessoas guerreiras e trabalhadoras, nem mesmo 10% desse valor, R$ 500. Para quem precisa de uma renda extra ou precisa muito iniciar o seu próprio negócio, é inviável desembolsar uma dinheirada dessa. Convido você a iniciar a sua própria marca e esquecer esses valores. Ofereço a você o guia salgados congelados de R$ 199,00 por apenas 12 vezes de R$ 9,70 ou R$ 97,00 à vista. Esse é o nosso preço promocional de lançamento. Eu confesso que não sei por quanto tempo eu vou conseguir manter esse preço. Mas por apenas R$ 97,00, você tem acesso às dicas incríveis que preparei para você montar o seu próprio negócio e mais um bônus surpresa. Não existe mais desculpa, gente. R$ 97,00 em um método para fazer de você um micro empreendedor de sucesso pode soar como uma piada, mas não é, gente. Não fique de fora. Diga sim para você e faça parte desse grupo de pessoas empreendedoras que estão dispostas a escrever uma nova história da sua vida, assim como eu e muitas das minhas amigas. Clique no botão abaixo e adquira o seu guia salgados congelados e seja um micro empreendedor de sucesso. Ao clicar no botão aqui embaixo, você será direcionado à nossa plataforma 100% segura. É a sua chance. Garanto tanto a eficácia do meu produto, quanto ele garanta a devolução do seu dinheiro, caso se por algum motivo ele não te beneficiar, mesmo que já tenha beneficiado várias outras pessoas. Basta você solicitar um reembolso no prazo de 30 dias e você será restituído 100% do seu dinheiro e nós continuaremos a ser amigos. Viu? Você não tem nada a perder, é só a ganhar. Está pronta para tomar a decisão mais inteligente da sua vida? Clique no botão aqui abaixo agora mesmo e não ouse duvidar do empreendimento fantástico que com muito carinho e dedicação eu preparei para você. Clique agora e adquira o seu guia salgados congelados por um investimento único de R$ 97,00 à vista ou em 12 vezes de apenas R$ 9,70 no cartão ou boleto bancário, como você desejar. Tenho muitas dicas e informações incríveis, tudo garantido para você iniciar o seu negócio de sucesso. Obtenha o conteúdo mais completo sobre como iniciar o seu projeto de salgados congelados. Clique no botão abaixo. Não fique de fora. Te desejo ótimos negócios e muito sucesso. Clique no botão abaixo.